Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no modo carreira de PS2 no FIFA 14, beleza? E hoje vamos jogar contra o Coringão, mano, fazer esse clássico aí, muito da hora, beleza? Então vamos lá, na continuidade, eu não sei se meus jogadores ainda estão descansados, né? Mas, é bem provável que não, porque, olha só, só de ver o Coringão dá pra ver que os meus ainda não estão descansados, né? Cara, não vai ficar assim mesmo, porque eu tô sem Paulinho, tô sem geral, velho Tá complicado o bagulho, mas vamos ver o que vai dar aí O bagulho agora é jogar sério mesmo, porque pode ficar perdendo em passos ou não, cara Senão a gente vai perder a liderança daqui a pouco Eu tava falando esses dias aí, o pessoal confirmou nos comentários lá Perguntei se no segundo turno fica mais difícil O que me confirmou no Facebook foi o Chico Josiel E aí no Coringão que me confirmou, os comentários foram Louco PS2 mais um que eu esqueci, cara Mas isso é verdade mesmo, cara, no segundo turno o jogo fica mais difícil No nível lendário, né? Então, vai ficar complicado agora, cara Vamos fazer o possível aí, mano Agora estamos jogando em casa O Corinthians vai tomar, mano Certeza Grava minha palavra, velho Vamos lá, sem... Sem Rodriguinhos Como diz o narrador Vamos lá Até agora eu não troquei a camisa do Diego Marcelo, velho Rafinha Atravessão quase que o Marcelo Moreno pega sobra, velho Uou Muito bom, gente, vai Nossa Foi mal Beleza, vai, chicão, né? Será que eu tenho aqui, velho? Não, nada a ver, velho Nada a ver Rafinha Não, velho Esse lindo, esse gol Caraca De bike, mané Bike não Golei Boa Boa Só vai, Marcelo Só vai, Marcelo Só vai, Marcelo Hum Tá bom, tá bom Uh Tá difícil, mano Gabriel Ah, velho O jogo vai ficar empatado, mano Tch, tch Muito difícil, cara Não dá pra jogar com os caras cansados, não Não dá, não dá É impossível Boa Ai Vai fazer, mano Não, Cassio Não é assim, não, cara Pô, mas tu Tch Ah, velho Não Ah, velho Olha isso Ah, você tomou esse gol, né? Você meio palhaçado Porque foi inevitável Isso aí, velho Seu jogado Ah, velho Olha isso, mano Os caras não acedem a perder a bola aqui na área Tira, mano Estado louco, hein Ah, olha isso, mano Ah, mano Pá, cara Para, Corinthians Pô Os caras não dão chance, cara Não tem como pegar a bola Pô, muito Zoado, cara Essa mecânica aqui, cara Ah, mano Nada a ver Essa caneta aí, velho Pô, não consegui nem encostar na bola, velho Ah, fala sério, mano Não tô roubado Fifa, mano Pô Os caras jogam quando quer Ah, esse cara sempre fica pelando Pô, sai fora, mano Aí, como é que eu não peguei aí, cara Tava na frente do goleiro A bola atravessou o Gabriel, é isso? Não, velho Mais um? Tá de brincadeira, velho Pô, que goleiro é esse também, cara? A bola vai devagarzinho A goleira não pega Entendi Se eu fizer esse gol de falta aqui Não vai valer nada, velho Mas nem foi Que é jeito Pô, muito zoado, cara Essa mecânica Não tem como pegar os caras Quando o cara chega ali na minha área É driblar um zagueiro Não tem como mais pegar, velho Pô, muito zoado, cara Isso que eu mais odeio no FIFA, tá ligado? Por isso que pra mim O pé sempre será melhor, velho O FIFA pode ter até Mais realismo e tal Mas a gameplay é muito Muito mais zoado, cara Acabou, né, velho Desde agora o jogo contra o Contra o Vitória Fora de casa Ah, velho Tá muito zoado isso aí, hein, cara Ó Tudo, em toda jogada ali na área Na área do adversário A gente já perde Já não tem nem graça jogar assim, cara Mas vamos lá O pior é que não tem descanso Seria do isso que dá mais raiva, cara Não tem descanso nenhum, mano Ó O jogo do calendário Tá tudo grudado, velho Pelo amor de Deus Imagina se a gente vai jogar no Copa do Brasil E Inter E... Copa continental lá Que é Libertadores, no caso Ah, velho Olha isso Não, não Tá de palhaçada, né Ó Ninguém pega Boa Faz Não No canto, cara Por isso Tô no meio do gol Eu mirei no canto Falto Boa Vamos lá, velho Ah, mano De novo na barreira Boa Ah, muito forte, cara Pra que Tô no forte Acabar o primeiro tempo E a gente não fez nada Ainda Palaçada, hein Pô, muita gente Mas vamos lá Acho que a manéia está começando a ficar ruim, cara Só pode Porque eu tô mirando no canto e estou custando em cima do goleiro toda hora, cara Pô Ah, velho Não tem como jogar assim, não Vai Só fazer agora Finalmente, pô Filho da mãe Vem, Gabriel, rapaz Nossa Tanta chance perdida já Finalmente Ah, tá lá 1x0 60 minutos de jogo Sofrimento danada Aí entrou o Diney e saiu o Max Biancucci Diego Hum Globo Tem que arredicar, cara Se não Quase Vai Mais um, mais um Mais um Pega Ah, mano Gostei com o R2 também Viagem Oh, impedido, velho Pô, tá impedido, mano Ah, fala sério, cara Primeiro Primeiro chute Primeiro jogada deles é gol, mano Pô Ah, mano Sai fora, cara O jogo tá chato já, mano Na moral Pô É um escroto isso, velho Pô, na moral, cara Tô mais força pra coisa aqui Igual num jogo do Corinthians Dois chutes que ele deram pro gol Foi gol Pô Eu a maior trabalheira lá Tentar pelo menos fazer um gol só Mais de sete chutes pro gol Não consegui fazer nenhum Pô, fala sério, mano Muito roubo isso aqui Um gol, um chute Pô, fala sério, mano Vai, Diego Ah, olha só esse goleiro, velho Pô Vai Meu Deus, mano Pô Por que o meu goleiro nunca tá assim também? Os centrais jovem para tentar aproveitar esta situação de gol Atenção ao canto Está quase, quase a acabar o jogo Olha aí mesmo, mano Não, cara É esquerdo Ó, dez chutes pro gol e eles deram só um, velho Acabou já Depois de tanto equilíbrio era de esperar O jogo acaba com uma igualdade no marcador Pô, palhaçada, cara Nem Pô, nem mereceram empate, velho Nem mereceram Um chute e um gol, cara Nunca vi isso Quero ver agora se eu vou estar em primeiro Depois dessa palhaçada toda aí, cara Pô, fala sério, mano Pô, as máquinas não sabem jogar, cara Nenhum jogo, as máquinas sabem jogar direito Sempre tem que roubar, cara Sempre tem que roubar É, Tati Mineiro ganhou de 3 a 2 internacional São Paulo ganhou de 2 a 0 do Santos A direção diz Desejimos uma vitória Precisamos de ganhar o nosso nível O nosso rival Vasco da Gama Alguns membros da direção contam contigo Para transmitir a equipe que Muito provavelmente Este é o jogo mais importante do ano Que vem o Vasco A primeira internacional, né Tudo pra que chegue outubro logo Pra que o Paulinho volte, né Ali tá bom 25 de setembro Tô esperando chegar dia 2 de outubro Pra o Paulinho voltar A gente precisa de força no ataque, cara Senão vai ficar ruim Vamos lá, então Jogo contra o Internacional Pra gente finalizar o vídeo Já tô em primeiro ainda Com 56 pontos Não sei como, né É porque o Camargo Brasileiro aqui Até no FIFA disputado Vamos lá Vou jogar assim mesmo Dane-se O Diego Forlano tá jogando aí, hein Nossa, overall 80, cara Pelação, hein Namora pra esse cara não, velho Na moral Por favor É o Diego Aí mesmo, vai Nossa Um last canteio Alcácero e vai Ah, mano Não ficou contra pelo menos Ah, Chicão Ah Vai, agora, cara Agora, por favor Agora, mano Agora Boa, Gabriel Pô Finalmente Vamos fazer mais pra gente não empatar, cara Pelo amor de Deus Vamos fazer mais, cara Vamos fazer mais Agora Agora fazer alt-golf Isso aí 1 a 0 já Em cima do Inter 31 minutos, hein Vai Ah, mano Não enviei pra baixo, cara Pô, muita mentira, mano É, não só na cesória O Camargo de Falha Incrível, né Vai Outro Meu Deus Ai, ai É É Marcelo Nossa Vai sair pro outro lugar Vai tu mesmo Hum Ah, eu vou fazer gol Certeza, velho Muito perto Volto Olha Agora, como é que não fizeram ainda Falando, cara A gente tem que fazer gol logo, mano Triscou na trave Ah, velho Não Eles estão pedindo, cara Eles querem Eles querem marcar, velho Por que, mano Nossa A mãe Toda hora eu vou ficar pedindo falta ali Do mesmo lugar Só pra fazer gol Ah, conheço já Isso aqui, mano Assim ontem, não Nossa Muita apelação na marcação Muita gente, cara Não quer deixar eu passar Pô Eita, carrinho, velho Pô, muito chato esse time, cara Os credo Todos os times são chatos Pra falar a verdade Vai Aí mesmo Uuuuh Boa, boa, boa jogada Tá bom Ah, olha só Mano, sobra certinho pro cara, mano Pô, fala sério O jogo roubado, mano Pô Se não mais se igual, na moral De ligar o videogame agora Pô, toda hora Ficar fazendo o mesmo gol Pô Pô, se ferrar, mano Não quer fazer gol Ah, cara Toda hora eu vou ficar pedindo falta Boa vai pra frente Quer ver? Ah, sabia Só pra ele fazer gol Faz aí, então Ó Quer fazer tanto Faz essa porcaria logo Pelo amor de Deus, cara Nunca vi o FIU Ser tão roubão assim Olha só Jogou na Caba Ah, jogou na velocidade mesmo Caba logo Isso aí Oh Uma banho Ainda bem que tá chegando no fim, cara Ainda bem que tá chegando no fim Porque eu tô doido pra contratar os caras logo Que meu Deus do céu, hein, mano Senão vai ficar ruim Ainda bem que tá chegando no fim, cara Ainda bem Beleza, evolução aí Jogadores Diego Barcelos conseguiu evoluir, né É Aí Mais 50 pontos de Experiência Vamos lá simular aí Beleza 218 mil De lucro Vamos ver os resultados aí Beleza Portugueso ganha de 4x0 do Vasco, né E Náutico ganha de 3x0 do Cruzeiro Novidade Toda hora Náutico e Cruzeiro da goleada do Náutico Paulinho foi declarado como jogador apto para jogar Finalmente, mano Finalmente Chegou o Paulinho Beleza Parabéns ao Renato Santos, Gabriel e Vitor Cáceres Foi um dos 3 jogadores que Participou do time do mês, né Aí Uma vitória vaciladora contra o Internacional Para todos os gostos Beleza Próximo vídeo tem o Vasco Né O clássico aí Carioca O mais Os mais rivais, né Digamos assim Mas então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça o seu like e o seu favorito Isso ajuda bastante, beleza E Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito Se você quiser interagir comigo Se quiser me dar ideia e tal Entra no grupo aí O primeiro link é da descrição, beleza Lá do Facebook Se você quiser Então é isso Valeu, falou E até a próxima galera Fui Até mais Tchau